Em ReStar para o Mega Drive, você sai do meio das estrelas para descolar alguns incríveis passwords no Stargame. Põe na tela de Passwords e selecione a letra M, U, S, E, U e M, a palavra é MUSEUM. Com essa super dica, você começa com zero pontos, mas já vai dar de cara direto com os chefes das fases, e não pense que eles são moleza não, o nosso próximo Password é a palavra MAGURO, eu não sei o que quer dizer isso, com esse Password você vai direto para o SETUP do ONT SYSTEM, testar diversos tipos de sons do jogo, com esse Password TOFEL. Você vai parar no TIME ATTACK MODE, e se tiver a habilidade necessária, vai conseguir pegar o tesouro que se esconde lá no alto da fase, agora só tem um problema, você não tem muito tempo para fazer isso não, tá aí, você conseguiu, e fala a verdade, foi graças ao Stargame né?